Apoio cultural imunizadora Hoffman, juntos contra o coronavírus. Olá, você já está assistindo Consumidor em Pauta. Esse aqui é um programa de utilidade pública da TVE, que vai ao ar diariamente, de segunda a sexta-feira. Se você ligar na TVE, é claro que você está sempre ligado na TVE, mas se pensar em ligar às seis horas da tarde, nós estaremos aqui tratando de direito do consumidor, direito do trabalho, direito comercial, direito imobiliário, direito de família e sucessões e direito previdenciário. São esses os assuntos que nós tratamos aqui no programa. E esse programa é feito por vocês, porque vocês mandam as perguntas, eu leio e tem sempre um profissional da área aqui que responde sobre as perguntas de vocês. Vocês podem mandar as perguntas para os seguintes endereços que nós vamos colocar aí. o e-mail do Consumidor em Pauta, podem usar também o nosso WhatsApp, ou então se você quiser, entra na sua página do Facebook, se estiver com telefone no carro ou coisa parecida, e acessa facebook.com.br TVE Público RS, vai lá no Ao Vivo, clica e assiste o programa inteiro ao vivo. Se ficar alguma dúvida a respeito de qualquer resposta, ou alguma coisa que você não entendeu, por favor, assista ao programa amanhã de manhã, seis horas da manhã, ou aliás, sete horas da manhã, ou então mande uma pergunta de novo para a gente aqui, nós teremos muito prazer em responder novamente a sua pergunta. Tá bem, então? Estamos combinados assim, fica bom, né? Para todo mundo. Hoje nós vamos tratar de direito comercial. Eu tenho o prazer muito grande de receber aqui, como entrevistado e para responder as perguntas de vocês, o senhor João Custódio, que é empresário da área de serviços. Ele vai falar sobre como e aonde investir. Boa noite, João. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite, telespectadores. É um prazer estar aqui novamente, podendo contribuir, ajudar na resposta de algumas dúvidas dos nossos telespectadores. O João, você acredita que até o fim do ano essa pandemia aí desapareça, ou nós ainda vamos ficar por aqui ainda curtindo essa pandemia mais algum tempo? Olha, infelizmente, eu, pelo, pelas expectativas de uma nova vacina, de fato, esteja pronta para poder ser usada em longa escala, né? Eu acho que a gente vai avançar 2021, início de 2021, ainda vamos ter ainda um rescaldo dessa pandemia ainda. Talvez, provavelmente, seja já mais leve, né? Mas eu acho que vamos avançar ainda em 2021. Tem um amigo meu que disse que em 2018 ele passou trabalhando, em 2019 também passou trabalhando e ganhando dinheiro. Em 2020 ele passou lavando as mãos. Mas isso aí é coisa que o brasileiro inventa, né? Só para passar o tempo. Faz piada até com a pandemia. João Custódio, eu tenho duas perguntas aqui no começo que são sobre o mesmo assunto. Eu não sei se eu faço as duas já agora ou espero para fazer uma daqui a pouco ou faço as duas junto. Acho melhor fazer as duas junto porque elas são do mesmo assunto, né? Então vamos lá. A dona Ana, aqui de Porto Alegre, ela diz o seguinte, eu sempre investi em poupança e fundos de renda fixa, mas com a rentabilidade muito baixa no momento, com Selic a 2,25%, 2,25% ao ano, gostaria de investir em ações. Mas tenho medo. Como faço para investir? E a segunda pergunta é a seguinte, é do senhor Antônio, que mora na cidade de Novo Hamburgo. Tem um valor razoável em caderneta de poupança e ele quer saber se seria aconselhado transferir esse investimento para um plano de previdência privada. E daí, João? Óbvio, começamos bem, com boas perguntas. Começamos bem. Então, boa noite, dona Ana. Então, senhora Ana, eu vou agradecer a pergunta, né? Realmente, muitos investidores estão migrando parte dos seus investimentos para ações, né? Para quem tradicionalmente investe em renda fixa e, portanto, geralmente tem um perfil mais conservador, nós estamos orientando que a pessoa invista no máximo 5% da sua carteira em ações, mas que o faça juntamente com um profissional experiente que vai poder dar uma orientação de como investir, quais ações, dizer quais são as oportunidades que estão no mercado, né? Então, isso é importante. Uma outra forma também é investir em fundos de investimentos em ações, que já tem uma carteira de ações pré-selecionadas e acaba tendo um custo um pouco menor. Mas é importante ressaltar, né? Primeiro, se tem um perfil conservador e investe em uma pequena parcela das suas economias em ações, a gente recomenda inicialmente no máximo 5%, mas é importante que geralmente ações é um investimento de longo prazo. Então, que ela pode ter oscilações negativas por um período. Então, é importante que geralmente é um investimento que se faz a longo prazo. Então, ela pode ter um momento de queda, mas se for se acreditar nessa empresa, né? Que isso seja um investimento de longo prazo. Bom, segunda pergunta para o seu Antônio de Novo Hamburgo, ele pergunta sobre fazer esse investimento em previdência privada, né? Então, o primeiro momento é perguntar qual é o objetivo desse investimento? Se esse está pensando em um valor para ser aposentado daqui a um tempo, pode ser uma boa alternativa também. Existe um modelo que tem alguns que têm uma vantagem tributária quando se faz o investimento em previdência privada e pode apresentar uma rentabilidade até um pouco maior que a poupança, né? Mas quando se investe em previdência privada também tem custos com taxa de administração, né? Tem taxa de carregamento e outras coisas. Então, a poupança é uma aplicação muito difundida no Brasil, mas hoje ela até pode em alguns momentos perder até para a inflação. Então, também uma alternativa pode ser investimento em títulos do tesouro direto, que são investimentos diretamente em ações do governo, né? Então, e geralmente os fundos de previdência privada, eles, boa parte do investimento deles é por uma questão de legislação, investimento em títulos do tesouro direto. Então, acho que consegui responder a Ana e o Antônio nessa arrancada de programa aí, Machado. É verdade, mas tenho certeza absoluta que os telespectadores ficaram bem satisfeitos com as respostas. A próxima pergunta é da dona Márcia e ela mora na cidade de Capão da Canoa. Atualmente, qual o investimento que você indica para pessoas que possuem uma renda de até cinco salários mínimos? Bom, boa noite, Márcia, de Capão, do nosso litoral gaúcho. Tenho um carinho muito grande para o Capão da Canoa, porque há muitos anos veraneio o Capão da Canoa. Mas nessa fase, é importante sim, como é que está a organização financeira? E quais os objetivos dela com essa poupança, com essa economia que ela quer fazer? A capacidade de poupar é muito importante, até mais que a própria rentabilidade. Ela tem que ver quanto que ela consegue poupar por mês. Isso é importante. Quando se faz o investimento, tem que olhar três critérios. Um critério é a liquidez. A capacidade de resgatar essa aplicação no curto ou longo prazo. Geralmente, quando tem a maior liquidez, temos a menor rentabilidade. Quando a gente tem um pouquinho mais de paciência, tende a ter um pouco mais de retorno. Mas quando a gente não sabe quanto a gente vai precisar do dinheiro, então é importante botar num investimento que fique mais fácil de resgatá-lo. Tem aplicações que você resgata no mesmo dia. Tem aplicações que tem que levar 15 dias para resgatar. Outra questão é a análise do... Pode falar, Machado? Não, não, não. Pode falar. A outra questão é a questão do risco do retorno. Essa variação do retorno pode ser positiva ou negativa dependendo do produto. Geralmente, quando tem um maior risco, tem uma maior possibilidade de um retorno maior. Mas sempre recomendo. Quanto maior o risco, sempre procura um profissional experiente para auxiliar nesse tipo de aplicação. E outra questão é o tempo de permanência dessa aplicação. Aplicações de longo prazo vão ter, geralmente, rentabilidades maiores. Então, tem, às vezes, CDBs que tem que investir lá por três anos, cinco anos. Geralmente, tem uma rentabilidade um pouco maior, mas tem que esperar um pouco mais de tempo. Então, se a pessoa não tem a necessidade desse recurso num período curto, que realmente é para o fim de um plano mais longo, então é importante ter esse tempo de permanência. A próxima pergunta, João, vem da cidade de Rosário do Sul. Eu sei bem que Rosário do Sul é uma cidade muito bonita. Ela fica a 60 quilômetros depois de São Gabriel. Quer dizer, ela faz parte da grande São Gabriel. Mas Rosário do Sul é muito bonito. Tem uma praia maravilhosa lá no Rio de Santa Maria, praia de Areias Brancas. Eu conheço muito Rosário do Sul, uma cidade muito bonita. Então, o Plínio, lá de Rosário do Sul, ele quer saber o seguinte. O Brasil é um país de muitas siglas. É verdade. Poderia explicar o que é CDI, CDB, LCI, LCA e Tesouro Direto? E qual o perfil de cliente para esses investimentos? Bom, o Plínio fez uma pergunta difícil agora, pra lembrar das siglas aí agora. Tá certo. Mas, então, meus cumprimentos às pessoas de Rosário do Sul. Eu já trabalhei um tempo atrás na fronteira e fiz muitos amigos em Rosário do Sul. Bom, todas essas siglas têm algo em comum, que são títulos de renda fixa. A rentabilidade já está acordada. A exceção é do CDI. O CDI é um índice do mercado financeiro utilizado pra referenciar taxas de rentabilidade. Bom, CDB é o Certificado de Depósito Bancário. Então, geralmente, quando faz uma aplicação no CDB, o pessoal do banco pergunta, é quantos por cento do CDI, né? 100% do CDI, 120% do CDI. Então, o CDI é uma referência. Então, quando tu aplica em CDB, tu geralmente pergunta quantos por cento do CDI tá pagando, né? Então, hoje no mercado, tem CDBs que pagam até 120%, 130% do CDI, mas geralmente pede um prazo maior e geralmente são de bancos menores. Tem o LCI, que é a Letra de Crédito Imobiliário. É importante que o LCI tem isenção de imposto de renda pra pessoa física. A LCA, Letra do Crédito Agrícola, também tem isenção de imposto de renda pra pessoa física. São produtos bancários e que te emprestam dinheiro para o banco e tem uma remuneração em troca. O tesouro direto é uma modalidade que dá acesso à pessoa física a títulos do governo federal. Quando você tá investindo em tesouro direto, você está emprestando dinheiro para o governo em troca de uma rentabilidade, geralmente de uma remuneração. Então, geralmente, o título de tesouro direto também tem prazos mais longos também, mas é uma boa aplicação também. Então, todos são títulos de renda fixa, muito relacionados a um perfil de investidor conservador e de longo prazo. Nós vamos a um rápido intervalo, mas ele é bem curtinho. A gente já volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito comercial. Estou falando aqui com o João Custódio, que é empresário na área de serviços. Lembrando que vocês podem participar desse programa, devem participar desse programa, mandando perguntas para os endereços que eu já coloquei na tela aí. Se der, nós vamos colocar de novo. É o nosso e-mail, o nosso WhatsApp e vocês podem também assistir o programa ao vivo no Facebook. Sete horas da manhã esse programa é repetido também para quem ficou com alguma dúvida a respeito do que foi dito aqui. João Custódio, vamos lá para mais uma pergunta. Ela vem agora da cidade de Ansaíos de Rosário e vamos para Passo Fundo. É o senhor Marco, que mora lá na cidade de Passo Fundo. Ele pergunta o seguinte, é momento de investir em debêntures de empresas farmacêuticas? Vide que uma possível vacina pode ser descoberta e os papéis dos grandes laboratórios podem se valorizar. É verdade isso, João? Bom, vamos lá também se expressar um pouquinho o que é uma debênture. Debênture é um... você faz um pré... você está emprestando dinheiro para uma empresa. Quando a gente está falando de CDB, a gente empresta dinheiro para um banco. Quando a gente empresta debênture, investe debênture, você está investindo em uma empresa específica. Geralmente, médias, grandes empresas emitem debêntures, geralmente para financiar investimentos, projetos de longo prazo, projetos de expansão, de ampliação de fábrica. Então, eles se emitem debêntures no mercado. É um investimento de renda fixa, então você já sabe quanto eles vão estar pagando por esse empréstimo, digamos assim. Mas está sujeito um pouco ao risco da empresa. Então, se a empresa tiver dificuldades financeiras de honrar isso futuramente, Então, é muito importante ter essa cautela de qual empresa que você está investindo em debêntures. Tem boas empresas com ótimas oportunidades de investimento em debêntures, mas tem um certo... esse risco da liquidez dessa empresa vai ter daqui a cinco anos, daqui a três anos. Quando ela tiver que honrar essa debêntures, ela vai ter condições de estar pagando aquela remuneração acordada. Agora, em relação ao segmento de farmacêutica em si, ela está relacionada diretamente a essa descoberta. Hoje tem várias empresas investindo, farmacêuticos investindo em pesquisa. Estamos agora aqui, acho que a PUC começou agora a aceitar voluntários para um projeto que vai de vacina aqui no Brasil, mas aqui no estado vai estar a PUC, vai estar capitaneando essa etapa desse projeto, né? Então, tem um risco envolvido. A gente não sabe qual empresa que vai ser e vai descobrir a vacina e vai descobrir a melhor vacina, né? Então, tem hoje muitos projetos no mundo em Andando. Tem umas 20 empresas que estão um pouco mais avançadas nos testes, né? Mas, se vai ser qual empresa que a gente vai investir e aquela que vai ter sucesso na descoberta da vacina, é uma variável, uma dúvida que a gente não tem como te dar essa certeza, né? A próxima pergunta é a que vem aqui da cidade de São Leopoldo, bem aqui pertinho. Bom, boa noite, Jorge, agradeço pela pergunta. Se você tem um bem que está subutilizado, eu acho importante daqui a pouco realmente aplicar esse recurso em uma coisa que vai dar mais rendimento. Até porque um carro por si só, temos despesas como IPVA, temos despesas com manutenção, temos despesas com depreciação, né? Então, é muito louvável essa tua análise de vender esse carro que, no momento, está subutilizado. Como você comentou que você está aposentado, né? Então, digamos assim, não é o momento para arriscar. Então, talvez nesse momento, olhando especificamente esse carro, né? De vender esse carro, eu orientaria a investir em renda fixa, né? Que não tem, vai ter um rendimento um pouco menor, mas tem um risco muito menor de que investir em ações, por exemplo, né? Nessa etapa da vida não é, talvez, falo de uma maneira geral, né? Não é o momento que a gente quer arriscar, a gente quer mais é conservar o patrimônio e conservar o patrimônio. Então, eu recomendo nesse momento investir em renda fixa e parabéns a ele pela essa reflexão de vender um bem que talvez está subutilizado nesse momento. A próxima pergunta é da dona Irene, que mora aqui em Porto Alegre. E ela pergunta, olha, eu tenho muito, eu quero muito saber sobre isso também, porque depois eu vou explicar para vocês. Qual a tendência do dólar? Seria uma boa alternativa de investimento? É a pergunta da dona Irene. Olha, dona Irene, essa é uma pergunta que muitas pessoas me fazem, né? Muitos clientes me fazem, ah, porque vão investir em dólar, o dólar subiu, olha só quando o dólar valorizou nesse período agora de pandemia, né? Mas o dólar, investir em moeda é muita, vai ter um risco de oscilação abrupta de preço muito grande e espaços de curto, espaços de tempo muito curto. Então, às vezes, o dólar estava R$ 4,90, foi R$ 5,80, R$ 5,90. Então, isso tem muita variação, né? Então, é complicado, assim, dizer assim, qual é o melhor momento. A gente tem que analisar caso a caso e ver os objetivos para ver, porque o dólar realmente tem uma variação. As moedas, de maneira geral, tem muita variação do preço da moeda. Bom, mas o Banco Central, pelo relatório Fox, do Banco Central do Brasil, está prevendo que o dólar vai ficar, de 2020 para 2021, em torno de R$ 5,00. Então, essa é uma expectativa do mercado, do Banco Central. Passando a pandemia, a expectativa é que, pelo relatório Fox, do Banco Central do Brasil, o dólar vai ficar em torno de R$ 5,00. Então, se hoje está R$ 5,40, R$ 5,60, conforme for o período, por esses dias, que varia muito, né? Então, a tendência é que, pelo relatório do Banco Central, pelo relatório Fox, é que ele vai cair para R$ 5,00. Então, se é um investimento de curto prazo, talvez não seja a melhor opção no momento. Ô, João, deixa eu fazer uma pergunta aqui, particular. Por exemplo, se alguém quer viajar daqui a seis meses, oito meses, é bom ir guardando o dólar agora, em casa, ou isso aí também não é recomendável? Não, para quem está pensando em viajar, né, e para não ter, em correr, em comprar, qual o melhor momento para eu comprar o dólar? Vou comprar agora, vou comprar depois. Então, a gente sempre recomenda, se ela vai viajar daqui a 12 meses, e que, se ela for investir, vai guardar mil dólares para viajar, hipoteticamente, mil e duzentos dólares em 12 meses, a gente recomenda que ela compre um pouquinho em cada mês, cem dólares por mês, para ela poder diluir esse risco de comprar o dólar, a moeda, né, num momento errado. Então, a gente recomenda que vá comprando aos poucos, até chegar à viagem. Ah, bom, então tá, eu já sei bem como é que eu vou agir aí. Não vou comprar nenhum, porque eu não posso mesmo. Bom, mas vamos fazer a pergunta da dona Aline, que vem de Sapucaia do Sul. Investir em fundos de investimentos ou previdência privada, qual a diferença entre planos PGBL e VGBL? Puxa. Boa noite, Aline. Qual é a experiência? Boa pergunta, né? Bom, fundos de previdência têm regulamentações rígidas, né, e maior limitação do tipo de ativo que eles podem investir, já porque eles não podem tomar muito risco, né? Então, a diferença, assim, o que é o PGBL? O plano gerador de benefícios livres, tá? O PGBL, a grande vantagem do PGBL é que, para quem faz a declaração do imposto de renda na modalidade completa, geralmente, todos os anos, ela entra na modalidade completa como a melhor opção. Então, essa pessoa, ela pode abater até 12% do imposto de renda. Então, ela pode ter uma economia no pagamento do imposto de renda se ela investir em PGBL. Isso é o lado bom. Quem tem declaração completa de imposto de renda, o PGBL tem essa vantagem. Tu pode ter uma redução do valor a pagar do imposto de renda, até 12% do imposto devido. No entanto, se tu precisar sacar esse parte desse valor do PGBL, tu vai pagar imposto de renda sobre todo o valor. Então, se tu daqui a pouco vai sacar 5 mil reais daqui a um tempo, precisar por uma emergência, tu vai pagar imposto de renda sobre os 5 mil reais. Tu tem o benefício de abater o imposto de renda, mas se tu for sacar ele daqui a um período de uma necessidade emergencial, tu vai pagar imposto de renda sobre os 5 mil. O PGBL, que é... Ele tem uma vida geradora de benefícios livres. O PGBL, para quem quer investir em plano de previdência, e geralmente a sua declaração de imposto de renda no modelo simplificado, então, ela vale a pena investir em PGBL. Como ela não vai usar o benefício para pagar menos imposto, se ela precisar sacar esse recurso de uma parte desse recurso de maneira emergencial, ela vai pagar imposto de renda apenas sobre o rendimento. Então, vamos supor, ela vai sacar 5 mil, e dos 5 mil tem 200 reais de rendimento, ela vai pagar imposto de renda somente sobre os 200 reais. Já no PGBL, é sobre todo o montante. Então, essa é a maior vantagem, diferenças, né, de quem vai investir. O PGBL tem o benefício do imposto de renda para quem tem declaração completa, e o VGBL, geralmente, é uma alternativa para quem geralmente a sua declaração de imposto de renda é no modelo simplificado. João Custódio, tive um prazer muito grande em conversar com você aqui sobre como e onde investir. Porque até sabendo que eu não vou comprar dólar agora, mas eu vou comprar daqui uns dias. João, você que é empresário da área de serviço, está sempre e permanentemente convidado para participar do nosso programa. Venha sempre o que quiser, João, tá bem? Muito obrigado pela sua presença. Lembrando a vocês que nesta quarta-feira eu estarei de volta... Aliás, nesta quinta-feira eu estarei de volta aqui. Vou tratar de direito de família e sucessões. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Consumidor em Pauta Apoio Cultural Imunizadora Hoffman Juntos contra o Coronavírus Juntos contra o Coronavírus E ações contra o Coronavírus e ações contra o Coronavírus Apoio Cultural